Eu mesmo, eu confesso que eu tenho lá minhas parcelas de pseudocientes que eu acredito, que são, por exemplo... Todo mundo dá de uma conspiração, né? Você não quer contar, não? Tá ao vivo. Não, por exemplo, por exemplo, uma delas, uma delas, microexpressões sociais. O quê? Você acredita? Cara, microexpressões sociais, como a sua face molda suas emoções. O Paul Ekman, um acadêmico, fez um estudo, assim, em vários lugares diferentes do mundo, e ele chegou e criou um protocolo de microexpressões sociais. Eu falei, isso é super científico, um pesquisador fez isso, um tropógrafo e tudo mais. Aí chega uma pessoa com PHD e faz um vídeo refutando, e ela acaba com os meus argumentos, entendeu? Aí eu falo, cara, mas eu estudei tanto esse negócio, sabe? Eu gosto tanto. Eu gosto científico, sabe? Enfim, tem canal enorme que trata desse assunto. Metaforando. Metaforando. E você fala, tipo, cara, esse é um tipo de coisa que uma divulgadora científica, que é a Bibi, agora eu esqueci o nome do canal dela, mas é um canal excelente, ela mostrou, isso tá errado. Eu, tipo, mas sabe? Se apega. Se apega, sabe? Então, assim, mesmo que eu entenda que não necessariamente é um conhecimento científico, é uma coisa que muitas vezes funciona, sabe? Muitas vezes você consegue usar. Então, por exemplo, principalmente linguagem, perdão, entendimento de micro expressões sociais, é um negócio que você aplica no algoritmo, você consegue, por exemplo, saber se o cara tá ficando nojo, felicidade. Tanto que tem muitos algoritmos direitos. Mesmo que tenha erros, você bota lá no Keras, no Python, é facinho de fazer, cara. Você precisa saber se ele tá mais ou menos sentindo nojo. Então, tipo assim, esse tipo de coisa foi uma coisa que eu fiquei, tipo, cara, eu estudei esse negócio uns dois, três anos, velho. É que é um assunto, como é um assunto novo, ele ainda é obscuro. Ele ainda é mal interpretado. Ainda estão decidindo a academia. Exato. Então, eu acho que, assim, esse é um bom exemplo de que a gente tem que criticar com ressalva. Eu acho que faz importante, como perante um juiz, né? Tem um promotor, tem um advogado de defesa ali, né? E tem um promotor que tem que acusar. Tá errado, essa bosta, você fez com 5 mil pacientes, a população brasileira é muito maior que isso, você não pode, não sei o quê. Quer dizer, esse é o papel importante, né? Que é um cara que refuta, né? Pode ser o cara reativo, né? O cara que fica só reagindo ao negócio. E depois tem o cara ativo, tem o cara entusiasta, como você. Não, eu vou escrever uma postagem pra ajudar lá. Eu também acredito o negócio. Que eu gosto muito. Pra ver se aumenta a emoção do cara. É minha teoria da conspiração. Então, esse é uma coisa que eu quis falar antes, né? Que eu concordo, que eu acho que temos que criticar, mas com ressalvas. Porque nós não podemos, assim, demonizar tudo que você... Tudo que não tá na Nature, né? Não, isso não tá... Isso aqui, essa teoria aqui, não foi publicada na Nature, então ela não vale, né? Não pode isso. Eu acho que o ganho que nós temos ali é incremental, mas tem que ser com crítica. Tem que ser totalmente crítico, ou seja, tem que levar. Porque foi, de novo, assim, o movimento aqui a gente faz várias coisas, né? Ontem discutiu sobre isso. Eu falei pro... Acho que foi pro Ismar. Você lembra como que era na pandemia? Como que as pessoas falavam contra e a favor da vacina? Sim. E não é o Zé Ninguém, não. São pessoas instruídas. Eu entrava lá e falava, o que é essa pessoa? Você vê lá, pô, cara, meu... É um cara que tem que ser maturada. Você tem que ser de tudo. Então o problema não é mais ciência, é ideologia. É ideologia.